A CIDADE NO BRASIL Mamãe, eles estão aprontando alguma coisa Escolheu a casa errada, otário Ei, 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 Big Smoke, sou eu, calma, calma, porra CJ? CJ, é você mesmo, cara? Como é que você está, meu chapa? Não, velho, a minha mãe, cara, porra Ei, eu não sei como é que isso foi acontecer, cara Mas eu vou atrás de quem matou a sua mãe, eu prometo As ruas são cruéis, amigo É que nem diz no livro, nós somos abençoados e amaldiçoados Que porra de livro é esse? As mesmas coisas que nos fazem rir Nos fazem chorar Ei, mas agora a gente tem que cuidar dos nossos negócios, cara Vamos ver seu irmão no cemitério, vamos lá É, dirigir? Beleza, pode ser, pô Pelo carro, Smoke Cê me faz Não vacila, mantenha a verdade e seus valores Senti sua falta nesses 5 anos, cara Tô realmente feliz em te ver E aí, galera Olha só quem eu encontrei de rolê Carol, e aí? Bom te ver Cara, eu não acredito que ela se foi, velho Esse é só mais um funeral que você foge, seu palhaço Igual do Brian Aí, ela também era minha mãe Parece que nos últimos 5 anos não, legal Como é? Que porra, vocês... E aonde você pensa que tá indo? Não enche o saco, tô indo ver o Cesar O cacete que você vai Você não vai se meter com eles Você sabe que nós não gostamos... Quem tu pensa que é? Pelo menos eu tenho princípios Cara, isso te faz um americano honesto Pô, Carl, fala pra ele Carl, não fala merda Contanto que ele atrate bem, se ele desrespeitar ele já era Quem é tu pra dizer isso? Como se fosse da sua conta Vai se foder, Sweet Puta que pariu Lavando nós de novo Essa merda tá fugida Tudo O que que tu acha? Com exceção da sua mãe, tá morta? Tá tudo uma merda, cara Aqui, deixa eu te mostrar Tony está enterrado ali Little Devil bem ali E o Big Devil lá Tá uma doideira, cara Todo mundo atira primeiro E pergunta depois Bolas, estão chegando Viu meu caro, mano? Vocês estão fodidos? Filho da puta, meu carro, cara Precisamos voltar pro bairro, caras É muito louco por aqui Pegue uma bike e pedale Se você não se esqueceu disso Chega-me Se você nãoadda, cara Isso lhe traz boas lembranças, hein, CJ? As coisas mudaram por aqui. CJ, fica olhando aqui, cara! O que é isso? Droga! Um carro dos balas atrás de nós! Espalhem-se! Continue, filho da puta! Você é só conversa, CJ. Por que você se incomodou em voltar? Voltando para o jogo, Netro! Get out of the way, little bitch! Vamos lá. Acabei com aqueles filhos da puta. Mostrei pra eles quem é o Gangster. Aqui é o Ryder, mano. Então quando você vai, Carl? Eu não sei, cara. Talvez eu fique aqui. A situação tá uma merda. O último, o que é que precisamos é da sua ajuda. Ah, qual é, cara? Eu não vou te deixar na mão. Eu juro. Ei, vamos chamar uns passos aqui do bairro e dar uma chapada. Tá feio? Ai, eu andei o dia todo. Eu tô cansado, cara. Eu alcanço vocês depois. Aí, depois vai ver a gente, cara. A gente tá em casa. Sim, e também mude essas cores, otário. E um corte de cabelo? É embaçado ser visto com você. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...